Está confirmado, Robinho é o mais novo homem gol da desportiva. Revelado no Serra, ele é tido como uma grande aposta do futebol capixaba, devido a sua categoria e velocidade. Para a Copa Espírito Santo, foi cotado por vários clubes capixabas, mas é na equipe Grenar que pretende escrever uma nova história. Sim, eu prometo dar empenho do jeito que eu vim andando lá no Serra e dar o meu máximo aqui para poder brilhar aqui com a camisa da tia. Já está pronto para vestir a camisa? Claro, claro, estão tudo prontos aí. Receber a camisa então aí do presidente da desportiva. Como é que está se sentindo aí dentro dessa camisa? Ah, é um momento bom, né? Logo na volta da desportiva, jogar um clube de tradição do estado, que além do Rio Branco, Vitória e Serra, tem a desportiva aqui, que é um grande clube. Espera construir uma bela história aqui também? Claro, espero construir uma história boa, excelente e para trazer alegria para a torcida Grenar. O Robinho está vindo por um patrocinador que vai patrociná-lo, é um torcedor da desportiva que gosta do futebol do Robinho, então ele me propôs a estar pagando o salário de Robinho e a desportiva está aberta para todos aqueles que quiserem estar ajudando dessa forma. Por que a construção desse alambrado aí já para a próxima partida, né? O torcedor já pode esperar essa novidade. É, o alambrado era um projeto para a semana passada, infelizmente a empresa que está construindo falou que não era tempo hábil e nós estamos começando agora para ver se no sábado já está todo no lugar. Para dar mais segurança ao jogador, ao árbitro e também àqueles torcedores que gostam daquela tradição de assistir o jogo do alambrado, né? Ter aquela satisfação de voltar a assistir o jogo do alambrado. A Aridel São Bianchi é só alegria. Após estrear com vitória na Copa Espírito Santo, 2x0 em cima do Vila Velhense, o técnico agora comemora a nova contratação. É o atleta que vai somar com o elenco, né? Motivo de alegria sim, porque o Robinho realmente é um excelente jogador, atuamos juntos no Serra. Mas o Robinho tem consciência de que está vindo por um elenco vencedor, um grupo que realmente precisa somar com os jogadores que pensam com o princípio da vitória e eu estou muito feliz com a sua contratação. Robinho poderá estrear aqui no Engenheiro Araripe já neste sábado, justo contra o Serra, que é declaradamente seu time do coração. Mas ele disse que se fizer gols, não comemora, pelo menos por enquanto. Não, não, isso eu respeito muito a tradição do Serra e eu falo de coração, falo para todo mundo que eu sou tricolor serrano, torço para o Serra, mas aqui é o meu trabalho e tenho que trabalhar para isso e fazer o que é o certo e o correto. Pelo menos por enquanto então, sem comemoração? Sem comemoração.